E aí, Fri? Por que você me chamou aqui, hein? Kira, eu tenho uma coisa muito importante pra te contar. E pra te pedir também, né? Tá, pode pedir. É, você gosta de bebês? Ah, eu gosto. Eu acho eles super fofinhos. Eu adoro bebês. Ai, que ótimo, Kira. Por quê? Porque eu estava pensando em adotar um bebê. Quer dizer, nós adotarmos um bebê. Opa, 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 opa. Pera aí, que história é essa? Do nada você quer adotar bebês? É, ué. Você não acha nenéns fofinhos? Ah, eu acho, né, Fri? Mas é que, assim, adotar um bebê é uma coisa um pouco mais complicada, né? Tem mais responsabilidades. Então, por isso mesmo. Nós somos ótimos, Kira. Mas por que você quer adotar um bebê do nada, Fri? Porque tem um monte de bebê pra adoção. Tá saindo lá na casa da Hello Kitty. Ah, isso deve ser por causa da atualização dos novos bebês. É, e eu acho que a gente precisa adotar um neném. Fri, é o seguinte, olha. Você quer adotar um bebê? Tudo bem, adota. Eu super te apoio. Mas eu não vou me colocar nessa também, não. Me desculpa, Fri. Kira, por favor. Eu não vou conseguir cuidar sozinho. É muita responsabilidade. E por que você tá chamando o justo eu pra cuidar do bebê junto com você? Porque você é meu melhor amigo. E a gente vai conseguir junto, porque nós somos uma equipe. Você é legal, eu sou legal, você é responsável ou você não é? Não, eu sou responsável. Eu levo sozinho praticamente tudo da Kira e Space. Então, olha, vai ser fichinho a gente cuidar de um neném. Ai, tá bom, vai. Mas você vai cuidar a maior parte do tempo. Ah, não. Tem que ser dividido. Mas a ideia foi sua, Fri. Ah, tá bom, tá bom. Mas você vai me ajudar. Tá, eu te ajudo. Mas você cuida a maior parte do tempo. Tá bom. Ai, eu tô muito empolgada. Vamos lá, vamos lá. Tá, beleza. Ó, vamos lá. Vamos pegar meu carro aqui. E a gente vai... Você disse que tá sendo lá na ilha do evento, na casa da Hello Kitty, a adoção. É, vamos lá, vamos lá. Rápido, acelera aí. Tá, pera aí, Fri. Mas você não acha que, sei lá, que você não tem medo de adotar um bebê? E tipo assim, ele não gostar de você? Kira, eu sou ótima. Não tem como ele não gostar de mim. Tá, mas e se a gente adotar um bebê e ele ser muito travesso e dar muito, muito, muito trabalho pra gente? Mas a gente vai ter que achar um jeito, ué. Não tem como devolver um bebê, né, Kira? Ô, Fri. Que falar. Você disse que a adoção tá acontecendo aqui? Tá tudo muito vazio pra tá tendo adoção, você não acha? Ah, é verdade. Será que já acabou? Será? Vamos entrar pra ver. Tá, vamos entrar lá dentro então. Ah, eita, pera aí. Ai, tô recebendo um alerta, um chamado, Fri. O que foi? O que aconteceu? Deixa eu ver. Meu Deus, é um alerta da Kirinha Space. O que aconteceu? Tá tudo bem? Ai, eu não sei. Eu vou ter que ir lá verificar. É, olha, faz o seguinte. Ah, eu vou assinar pra você enviar uma assinatura eletrônica. Daí você pode usar ela pra adotar o bebê, tá? Você pode escolher. Tá bom, então. É que é uma emergência, Fri. Eu tenho que ir, tá? Desculpa. Tá, qualquer coisa você me avisa. Tá, você também. E tenta escolher um bebezinho que pareça ser mais calminho, tá? Mais tranquilo. Ai, Kira, tchau. Não tem que ser mais tranquilo não. Você quer um bebê que abre o berreiro toda hora, é? Tá bom, Kira. Ah, então tá bom. Tchau, Fri. Tchau. E volta logo. Tá bom, beleza. Eu tenho que ir nessa. Cadê a anima preparar meu hambúrguer? Cadê meu hambúrguer? Ô, tem alguém aí do outro lado? Ei, neném. Ei, neném. Oi. Tudo bem. Tudo bem. É, cadê todo mundo? Por que só tem um neném aqui? Ah, é. É porque, moça, todos os nenéns foram adotados, menos eu. Por que que você não foi adotado? Por que você ficou por último? Eu não sei, né? Talvez seja porque eu sou muito quieto, sabe? Porque eu não faço nenhum barulho. Eu fico tão quietinho na minha, assim, ó, que ninguém quis me adotar. Ah, não fica assim, não, Patinho. É, eu tô até com fome de estar aqui, todo educado pedindo um TTzinho, mas ninguém me deu. Você quer uma mamadeira? Eu tenho uma mamadeira pra te dar. Você tem TT? Quer dizer, você tem TT? Tenho. Você quer ir embora comigo? Olha, toma essa mamadeira. Pera, você vai me adotar? Pô, você... Toma, mas toma uma mamadeira. Eita, mas a sua casa tem piscina, quer dizer. Você, a sua casa tem piscina? Não, a minha não, mas do meu amigo que vai adotar você comigo tem. Ah, então eu quero. Tá, então toma uma mamadeira. Ah, cadê? Ah, meu Deus! Mas pera, moça, esse TT, ele é muito grande. Eu preciso de uma cama pra tomar um TT desse. Ah, tá. Então vamos embora. Aí a gente compra, aí você fica na cama e toma um TT. É, mas eu acho que você primeiro tem que ir naquela salinha ali e assinar as papeladas. Ah, tá bom, eu tô indo. Me espera aqui. Tá bom, já vou, eu vou esperar. Finalmente deu certo! Meu Deus do céu, todos os outros papais que vieram aqui foram pra me adotar e eu fiquei tocando o terror. E aí ninguém quis adotar o bebêquilha, mas eu sabia que fazer o coitadinho ia salvar o meu dia. Mas eu tenho que manter a minha postura. Vamos embora, olha, deu certo. Deu certo? Você conseguiu, você me adotou? Sim, olha, vamos embora. Eu vou pegar o carro e a gente vai, vem. Ai, tá bom, tá bom, mamãe. Vamos, vamos, por favor. Me leva pra casa e zaz, e vamos, e vamos, e vamos. E a gente vai como pra casa? Eu vou ter que engateando, sujando meu joelhinho. Não, calma, fica tranquilo. Entra no meu carro. Oba, eu tô no carrinho da mamãe. É, vamos embora. Ai, que legal, mamãe. Eu nem acredito nisso. Eu tô muito feliz, eu achei que eu nunca seria adotado, sabia? Não, não fica assim, você é tão lindo. E é, eu falo tão pouco, eu tô tão quieto. Às vezes, as mulheres da classe até chamaram o médico pra ver, porque eu não falava nada. Porque eu era tão quietinho. Sério? É, eu já tava muito doente. O Kira vai ficar muito feliz, ele queria um neném bem tranquilo. Vem, olha. Calma, Kira é o papai? É, é o seu pai. Que legal. Ai, tá, onde é que é a nossa casa, mamãe? Aqui, vem. Ai, beleza. É, eu não fiz o quarto pra você, mas olha, tem uma cabaninha. Ah, não, relaxa, eu acho lugar pra eu dormir aqui rapidinho. Deixa eu ver. Ei, calma, calma. Pode ser aqui, aqui é a minha caminha. Ah, é, ah, aí não, aí não é confortável. Não, eu gostei daqui, porque que não, mamãe, porque que não. Não, calma, calma, tá bom, pode ficar. Meu Deus do céu. O que foi? Você disse que era tranquilo. Mas eu sou tranquilo. Vem deitar na cama aqui, ó. Na cama? É, na cama. Mas essa cama é rosa, rosa é cama de menina. Ué, não tem nada a ver, aqui a cadeirinha também é rosa. Eu já sei o mesmo velho de um lugar pra eu dormir. Aonde? Eu preciso só de uma coisinha que eu trouxe. Pera, isso aqui, isso daqui, aqui, aham, aqui, eu não consigo, aqui, perfeito, mamãe, olha só. Não, menino, desce daí, você cai se machuca. Aqui é top. Uhul. Não. Caraca, tem andar de cima. Não tô acreditando. Eu vou ter que ir lá pra cima, mamãe. Já volto. Não, menino, volta aqui. Essa porção de super pulo, depois que eu encontrei ela, ninguém me pega mais, mamãe. É só, ó, ó, é só pulão. Eita, eu consigo vir lá fora. Outra vai ficar de castigo, volta aqui. Ah, você tem que me encontrar, eu tô escondido. Meu Deus do céu, o Kira vai me matar. Eu tô escondido. Quem sabe onde eu estou? Eu sou a camuflagem, sou a super camuflagem. Vem aqui, bebê Kira. Ah, peraí, com licença, cebo nas canelas. Uhul. Meu Deus, volta aqui. Vai pro quarto dormir. Tem geladeira, mamãe. Tem, mas não é nada que você pode comer, você tem que tomar uma madeira. Chovetinho. Não, você tem que comer primeiro, não pode tomar uma cerveja. Comer primeiro, exatamente. Você é muito teimoso. Mamãe. O quê? Eu estou com dor de barriga. Quem mandou você comer sorvete antes de tomar o seu mamãe? Você me deu sorvete estragado. Eu não tenho nada. Ai, eu não tenho, não. Eu tô sentindo o que tá vindo. Ele tá vindo. O quê? Ele tá vindo. O quê? Ele tá vindo. Ele tá vindo. O que que tá vindo? Todo o chubastê. Ai, não. Agora vai ter que limpar. Cadê o Kira pra me ajudar a cuidar desse menino? Ah, mãe. Você tem que limpar. Ah, eu vou chamar o Kira. Não vou limpar, não. Mãe, mãe, mamãe. Você precisa limpar. Eita. Ela foi embora. Calma. Então, calma. Isso quer dizer que a casa é toda minha. Uhul. Agora é tudo meu. Agora é tudo meu. Meu Deus do céu. Esse é o melhor dia da minha vida. É tudo meu. 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 É tudo meu.